Calma, Yuri tá vivo. É Yuri. É cacerato. É só o Yuri. Yuri. Calma. É Yuri. Yuri. Yuri! Meu Deus! Meu Deus! Que isso, Yuri? Vambora! Pessoal, a nova WPDZ Hydra veio com um detalhe que talvez possa fazer a Battle Scarred ser mais cara que a Factor New e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Eu estou agora com uma Factor New e prestem atenção no scope e no cano e eu vou mostrar uma Battle Scarred com float alto. Galera, olha esses detalhes. Que sensacional. Eu gostei muito mais da Battle Scarred. E você? Diz aí nos comentários qual você prefere. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo. Star Ladder, as cápsulas de stickers funcionavam de uma maneira diferente. Tinha a cápsula especial do rolo-foil. Nicodos. Nicodos. Que isso? A última kill ainda sem mira HS, velho. É Major, é Major, é Major, Brasil. Caramba, esse tiro o Zayu não errava, velho. É, ele está estranho, velho. Mano, talvez esse seja o Zayu do novo buraco de minhota. E a gente nem conhecia esse Zayu. Olha lá. Olha lá. Eita. Que bonito. Isso é bonito. Obrigado, Gal, isso. Isso é bonito, velho. Zayu, né? Caramba. Zayu está apático nesse vídeo. Mais single, tá ligado? É que tem que ter uma zicadinha mais sim, o que você está falando. Pô, está em choque, cara. Que isso? Você está vendo? O Zayu faz diferente, velho. O Zayu faz diferente, mano. Ele ficou olhando, ele simulou um infarto, aí ele atirou no cara? Ele faz diferente, mano. É muito demais, velho. Nossa. Beleza. 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 É um X1. Beleza. O que é isso, Hudson? É um X4. O que é isso, cara? Meu amigo. Temos, hein? Opa. Passou. E aí ele sabe. Agora ele sabe. Ou ele não sabe? Ele sabe. Opa. Toma. O que é isso? Toma. Meu Deus. O Homem dos Clutches Impossíveis. Ele sabe de onde está vindo. Ele sabe de onde está vindo. Toma. Toma. Meu Deus do céu. A torcida acordou, hein? Será? Travou é tudo. Travou é tudo. Que loucura. Que loucura. O Jeremias chutou os cabos lá, Gal. Segura é tudo. Caramba. Que replay. Que maravilha. Que isso? É isso, Gal. Meu amigo. O Homem dos Clutches Impossíveis. Tem mais dois vivo. O Hunter está ali na bocola da piscina. O Amarok é... Meu Deus. Meu Deus. Que isso? Que isso? Olha aí. Eu quero ouvir. Eu quero... Opa. Opa. Beleza. Beleza. Acabou. Acabou. Vai. Não. Não. Mata. Não. Meu Deus. Meu Jesus amado, Gal. Que que é isso, cara? Não. Não. Olha o Simple, velho. Uma Kzinha na mão dele. Uma K. Caralho. O Bete sentiu a presença ali, hein? Sentiu. Ó. Ai, tossa. E o Simple pegou mais uma kill. Cara, é só o Simple que tem a K. Que isso? Não. Acabou. Meu amigo. Ó. Que isso, mano? Meu... Ó. 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 Piscadinho, ó. Tá vendo aí, ó. Falando aí. Eu não tô escutando. Eu não tô escutando. 15. 14. 13. Um segundinho. 12. Boomba forte. 10. 9. Nossa, eu tô meio na frente. 7. 3. Boomba. Uma bala. Acabou. Nossa. Deu reload. Dois segundos. Olê. Mentira. Olê. Olha o Bumbla. Meu amigo. Meu. Cara, se bombear, vale o rosto do Bumbla caminhoneiro nesse caminhão, hein? Boa. Meu Deus. Meu Deus. Beleza. Calma. 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 Não, drop. É só o Vini. 1x3. Ele era o Lurker. Meu amigo. Como pode isso, velho? Como pode, meu amigo? É o X1. É o X1. É o X1. Bora, Linguissuto. Você sabe. Não perde, velho. Ele sabe. Ele sabe de onde tá vindo. Acabou. 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 Que beleza. Que beleza. É o chat. É o chat. Oito a três vai virar nove a três. Ué, cara. Ué. Ô, louco. Ô, louco, cara. Oito a três, esquece o nove a três. E aí, o bombe é da nave C4 plantada. Já tá girando. O Winters vem pela base. Olha, comeram o reto. Que isso? Nossa. Olha aí, velho. Nossa senhora. Leituras, né? Leituras. Matou o primeiro. Tem que clicar na bomba. Tem que clicar na bomba. Matou o segundo. Ué, tem o kit aí. Pegou o kit. Meu Deus. Ganhou. 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 Meu amigo. Cara. Tira assim o CP, esse PD. Mais dois x2 na prorrogação. Tu vai ter que ir, cara. Olha a dupla HE que eu sempre falo. Olha aí. Eu sempre falo. Para de tacar molotope aí. Taca logo o HE. Aí. É só o NEXA 1x2. Clica na bomba, animal. É brincadeira. O patati, o patatráfico. Olha aí, ó. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cara. Aí, Apocão. Não escreve na sua parede que chegou no bomba e clica na bomba, beleza? Não escreve. Aí, quando você estiver na semifinal, num round importante, o seu time não vai clicar nessa bomba e fazer o cara se mexer. ...assunto, vocês vão achar que eu estou discordando de vocês, mas eu só vou complementar. Tem o rolê, tá, galera? E, tipo, isso é um rolê que, mano, eu sei que vocês sabem tanto quanto eu, mas existe o rolê de dentro do time, né? Dentro do time. Você viu o Fallen jogando com jogadores que foram campeões do Grand Slam, falando algo parecido com isso, do tipo, cara, chega um momento que, tipo, ele falando dele mesmo, chega um... Ah, estão falando aqui que isso é botafoguense, Michel. Não, mano. Eu sou o Paulo, velho. Ué. Michel não é botafoguense, não, velho. Olha o Simple. Olha o Simple. Já são duas pra ele. Eita! Meu amigo. Toma! Ele quer o 5K. Olha aí. O Eletronic levou 7G2, 5 nave. Meu amigo. Ele tá feliz? Ele não tá feliz. Ele sabe que o time tá perdendo o mapa. Que gra... Olha o Amarok. Vai ser morto de lado. Nossa. Nossa. Amarok. Amarok. Amarok é ruim. Amarok, porra. Tô falando, cara. Olha aí. Você joga demais. Vamos aí. O G2 precisa. Empurra. Perfeito. Leleque. Caiu o corpo. Ele atira no corpo. Meu Deus. Olha o Simple. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É. Estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então, não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Link na descrição. Link na descrição.